Marcosinha, pergunto para o seu Carlos, que não me deixe mentir. Leve-me o seu Carlos. Liga lá, vai, diga. É verdade. Você está maravilhosa. Ah, cara. Para, vai. Não ficou sem jeito, assim? Não foi minha intenção. Você está maravilhosa a resultar. Qual a ocasião? Quem é o surto? Não, mas... O que você está pensando, não? É o que eu vou dar no fundo do shopping. Estou precisando renovar o meu guarda-loupa, sabe? Entendi. Bom, estou cheio de fome. Tem para comer, Jesus, certo? Sim. O seu Carlos, eu e minha irmã Janete, conhecemos hoje cedo. Eita homem, bicho de maria. Ele é um empresário riquíssimo. Bem, seu Carlos, além de mim, bem, quer dizer. Eu vou preparar o almoço ainda. Eu tive tempo ainda, não sabe? Claro. Se não ficar se dançando pela casa, não é mesmo? Ô, gente, patroa, não é assim, não, esse. Ah, não. Claro que não, patroa. Eu estava aqui barrendo o solo, não sabe? Ah, chega, Jesus da cena. Olha, vai fazer seu trabalho. Sim, e olha, só você... Corta, rapaz. Olha o texto, mas era uma caçada. Ah, é, que é de vez pra cá, né? Ah, volta lá. Tá bom, né? Tá bom. Para se tocar. Eu não dou o outro, porque eu tenho que comer depois, viu, Guilherme? Gente, tá, acorda, viu?